Albano Jerónimo mostra-se indignado à profissão, exigimos respeito. Albano Jerónimo decide utilizar as redes sociais para deixar uma mensagem de descontentamento face à sua profissão. Ao destacar uma notícia sobre a atriz Eva Green que ganhou um milhão de dólares por um filme que nunca foi feito, sendo que o caso foi a tribunal. Sobre como respeitar, a nossa vida, a nossa dedicação, o nosso tempo, o nosso trabalho, o nosso amor. Começou por escrever o ator, na legenda da publicação que fez no Instagram quando dizemos sim a um trabalho, teatro, cinema, TV e afins, dizemos que não há três outras oportunidades. Claro está! Quando temos a sorte de ter oportunidades perspetivas ou propostas de trabalho. Continuou, explicando como funciona o mundo de trabalho da representação. Por fim, Albano Jerónimo deixou uma forte reflexão sobre o futuro e sobre como esta profissão é tão vulnerável. Fragilista à mercê da vontade dos outros. Exigimos respeito. E por que não, novos contratos de trabalho que protejam mais os atores. Após o desabafo feito, rapidamente a caixa de comentários encheu-se. Simples. Parece tão simples. No entanto, é tão complicado entender isto, definitivamente são precisos contratos dignos e não predatórios da integridade e imagem do ator ou proteção e valorização. É o que pedimos ano após ano, são alguns dos exemplos de comentários feitos pelos internautas. Tchau, tchau.